Fala galera, aqui é o Abotinho e hoje a gente está trazendo pela primeira vez no canal este joguinho de celular chamado Paco Caravan que é um jogo que você é uma cobra feita de carro e precisa sobreviver o maior tempo possível e aumentando teu tamanho e passando de fases mas mano, não é fácil, você fica muito gigante e vira a coisa mais difícil do mundo controlar a tua cobra feita de carros então é o seguinte, essa daqui é a primeira fase e essa daqui é a última fase bora lá, bora jogar, deixa o like se inscreva no canal, bora lá ficar gigantesco com a nossa cobra feita de carros, foi lá seguinte, eu sou esse carrinho e preciso ir coletando os outros carrinhos mano, para eu ir aumentando o meu tamanho eu vou ficando gigantesco e eu não posso bater em nada, cara é assim, eu preciso sobreviver o maior tempo possível sem bater a minha cauda gigantesca feita de carros vamos pegando aqui, vamos crescendo e mano, parece fácil, mas não é, é a coisa mais difícil do mundo sobreviver nesse joguinho bora de novo pega aqui, desvia quase que eu bati mano, é muito difícil sobreviver nesse jogo ó, quase bati, eu não posso bater de jeito nenhum eu não posso bater de jeito nenhum e eu preciso sobreviver o maior tempo possível ó, faz a curva, se cair perdi quase que eu perdi, vamos pegando aqui caraca, errei, mano não cai, não cai, não cai virou, não cai, não cai, não cai nossa, velho passei meu recorde passei o meu recorde mano, tô gigantesco será que a gente consegue chegar a 100 pontos? tô com 72 bati nossa, por muito pouco não, quase que eu bati 83, vamos chegar a 100, mano peguei o jeito do jogo e agora ninguém me tira, mano ninguém me elimina mais só eu mesmo se eu bater na minha rabeta ah, não, bati caraca, mas consegui 114 pontos novo recorde e liberei a próxima fase, hein bora na segunda fase agora segunda fase consiga 50 caravanas, hein caravanas são os carrinhos atrás de mim foi lá e parece que tá mais rápido, hein ou uma loja de rosquinha, mano então pra passar de fase eu preciso e errei eu preciso de 50, cara nossa, errei outro cuidado, cara calma, vão se organizando vão pegando e se você quer baixar esse joguinho maneirão eu vou deixar o link dele na descrição é só descer na descrição baixar e jogar conseguir 34 bora voltar que eu preciso de 50 pra passar pra próxima fase caraca, velho parece que esse carro é mais rápido que o outro será que os carrinhos vão ficando cada vez mais rápido? bati o que que eu fiz? achei um negócio secreto bati 36 36 caraca, velho vai ser difícil conseguir 50, hein vamos lá, cara vamos lá, boot seu vacilão ó, peguei outro caminho nossa, que difícil pra caramba, mano tem uns lugares muito difíceis de passar e agora fui nossa nossa faltou só 5 mano, vamos lá agora eu consigo agora eu consigo, mano nossa quase que eu bati mano pensa num carrinho difícil de controlar esse segundo carrinho aqui hein vamos lá peguei um jeito agora pôs, passei não, bati em mim mesmo consegui 53 e passei pra próxima fase aí, essa daqui bora nela 50 que isso, mano olha só agora tu virou um tratorzão os negócios de movimento que legal eu achei que sempre eu ia ser carro então eu fui pra roça e virei um super tratorzão vamos lá cara essa fase aqui parece aquelas fases bônus que dá pra você conseguir infinitos pontos ou eu caio ou eu bato em mim mesmo vamos tentar conseguir mais de 100 pontos ah, se clicar duas vezes na tela eu pulo que legal, cara ei, caí nossa mano, a minha rabeta tá ficando muito grande não tô dando conta e o mapa é pequeno ó, calma vamos pegando tudo aqui, ó nossa lascou ah, quase que eu pulei, mano 140 já foi meu novo recorde quase que eu pulei, cara bora passar pra próxima fase não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal porque olha essa fase aqui, mano nessa fase aqui eu vou ter que pular toda hora, velho é muito difícil bora ver e o meu objetivo é 50 caravanas depois 100, 150 até 300 caramba, velho vamos tentar conseguir 300? é muito difícil e olha isso, cara eu sou um carrinho escada que legal ó, e se eu clicar duas vezes eu dou um super pulo, mano e é um pulo altíssimo, velho ó, vamos pular aqui pulou legal, velho dão, vamos rir nossa mano, e não é que fizeram um jogo maneiro, cara? que joguinho maneirão que eles fizeram, mano pulou e caiu mas como assim cair no buraco ali, velho? eu pulei galera, é o seguinte comente comente a nossa palavra secreta se você assistiu o vídeo até aqui ih, rapaz se você assistiu o vídeo até aqui comente aqui embaixo nos comentários cobra carro cobra carro é a nossa palavra secreta nossa, velho porque, mano eu sou uma cobra carro, velho uma super cobra carro maneirão, né? que tá ficando gigantesca e tá sofrendo pra não bater em mim mesmo, cara nossa, onde que eu fui parar, mano? caraca, velho quantos? 61 ai nossa, velho bate meu Deus vou vou conseguir 100, mano agora eu preciso conseguir 100 olha uma letra ali não errei tudo 87 caramba será que tem uma próxima fase? bora passar pra próxima fase não liberou ainda caraca, eu preciso de 14 estrelas, velho só se eu voltar em outra fase e conseguir as estrelas lá mano, eu quero jogar nessa fase aqui, ó nessa fase aqui e tentar conseguir 250 de cauda, velho 250 de cauda ou cortar toda a grama que também tem o objetivo de cortar toda a grama não sei como, velho ó, mas dá pra ver que o tratorzinho ele gira muito mais rápido errei a mira meu, o record nessa fase é 150 e eu posso usar a habilidade de pular e errar mano, que isso, velho cara, tem a habilidade de pular só que tem que usar na hora certa, né, Butcher? usar só na hora que não tem como, velho porque a curva dele é muito boa nosso trator cobra, mano que isso, velho ó, a virada do trator cobra é muito boa, mano ó, pega os 3 aqui bem de boinha 60 de cauda nosso objetivo é 150 ou 200, hein caraca, velho agora tá impossível, mano uma assim, cara? tá difícil, mano não, quase que aí tem hora que confunde, cara mano, 150 a gente consegue 150, consegui 160 e agora lascou, mano 174 tá bom demais vou na segunda fase aqui pra gente tentar conseguir outras estrelas pra liberar a próxima fase mano, eu lembro que esse carro aqui é muito difícil de virar, mano cada carro tem a sua característica aqui e... ah, e esse daqui não pula, mano mano, bora jogar pela última vez nessa fase maneirona e tentar conseguir 100 de trailer pra liberar mais uma estrela e conseguir passar pra próxima fase, mano só 100, cara com 100 eu já consigo com 100 eu já consigo, mano que isso, velho eu pulei sem querer bati ai 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 consegui boa mano que isso, aviãozinho sai da minha frente 50, mano não mano, se eu não conseguir agora eu nem vou tentar mais caraca, velho que difícil que isso, ah, mano deixa quieto eu consegui 71 eu precisava de 100 mas, mano seguinte liberei até a quarta e a quinta eu não consegui liberar mas no próximo vídeo eu libero com vocês então se vocês gostaram do vídeo deixa o like olha, olha isso as próximas fases, mano que massa caraca que legal mano, eu preciso muito liberar as próximas fases deixa o like se inscreve no canal muito obrigado por não assistirem aquele abraço valeu e tchau 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 tchau